Não me provoca que eu sou o tipo de cara Malfato que enxerga o detalhe dobrado Sou frio como o sul, não passa um fiapo Eu bato na tecla, espanco na tecla se for necessário Música nasce, a cena da morte eu comemos de pingue no pódio Com polêmia de dar nesse estrago, não sei Direito pergunto na frente do espelho Escolha foi certa, joga nesse game Mas suja que tu é molete de sunset Na Band-Aid, pressa ferida, vários jona e quente Que essa estrela fica na ritmo, filho de um caboclo Me diferencio desses everfake Vida a cadência do Jesse, levo minha alma com faixão de elevador Só nego, caráter de um nádico que paga de bomba Cuma não foda pecador Fundo do poço, traga fiado Vejo o ditado, nunca esteve errado O assunto ofício num edifício Conservador quer pagar de empresário Coca na mala, pobre de mula Pula no favor, leva a babarramas Cobre seu gato com terço, tudo cru, facendo Cépulco, por poder e fama Lá do outro lado, emparedado Vida difícil de um pobre coitado Sendo julgado pela conta Pera e lembra a Maria de seu casa pra faca Gosto da merda, na gola, sufoco Eu garanto que o máximo e jogo é o meu mínimo Faço currículo e calo o ridículo contra político cínico Março de crivo, nem bala, de quinta a domingo Não bate na porta, nem rindo Sigo ocupado, filmando meu pacto eterno Com as leias que evoca o semino Me acanetado, ilumino, estado líquido, queima Anjo caído em quaresma Psicológico insano Ouve o conselho e não teima Eficiente igual Tesla Punk que bate igual mescla Teu cerebelo frio Ouço o voz de sempre fui psico Peço a Deus que esse delírio um dia me faça rico Nas paredes vejo o nome escrito em sangue É o punk, punk, manicômio Foi aberto, os incernaldos perguelinha com meu veredito Eu perco a voz de tanto pegar nessas preces Eu verso esse clama, intervenção da força armamentista Fogo nos nazistas Desarme logo os debilões extremistas Antes que pipoca em outra preta Tu sente o ódio na caneta De quem cansou de conviver no meio de racistas Mascarados com bandeiras E um discurso pronto de família tradicional Conservadora e brasileira, classe terrorista Os evangélicos fanáticos Enfiam gola abaixo o ensinamento Que não me convençabeu Hipocrisia dos pastores Que adoram a rota merda De quem bate no tambor pra fazer o chão tremer Não tem como controlar Que quando tenta dar conselho a situação piora E fica muito mais ameno pra quem vê de fora Eu sinto a dor da liberdade quando acende a tora Por mais que eu não cultive a flora Fora os pensamentos leves vim trazer literatura Cura em pau dos meus bacura Gerações lá do futuro Que desarmem todo louco Que tem ódio na cintura Já chega de viver no caos Que as armadilhas do sistema faz lavagem cerebral Espero que num tempo breve Não seja tão necessário Os mano andar de parafalo Já chega de trocar em farpas Não me iludam som de arpas Mundo nada angelical Mas tentem ser menos injustos Enxergar quem tá vivendo inferno frio e visceral Peso na terra Quem passa fome não tá na sua tela Muita ganância suja atmosfera OVNIs tem meia volta Peso na terra Quem passa fome não tá na sua tela Muita ganância suja atmosfera OVNIs tem meia volta